Seja muito bem-vindo ao canal de 0 a 100, eu sou o Dan Barbosa e hoje nós vamos acompanhar o sexto episódio da série Ponto de Frenagem Número 2 ou Breaking Point 2, como vocês preferirem. Já deixa o seu like, se ainda não saiu o canal, já clique em seguir, também ativa as notificações, isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas, e ajuda também a gente a se motivar a criar sempre conteúdos como esse para vocês, eu espero que vocês gostem. No episódio anterior, em Suzuka, a gente estava vindo muito bem na corrida, conseguimos do 12º lugar, se não me engano o 8º, ultrapassando ali o Bottas, e quando aconteceu isso, a equipe chamou para o boxe, porém não tinha um pneu. Até brinquei, é a Cone Sports ou a Ferrari, porque simplesmente não tinha um pneu para trocar. E com isso a gente perdeu tempo, voltamos a ficar lá atrás novamente, se não me engano em 13º, e tínhamos que recuperar essa 8ª posição. Nós conseguimos cumprir esse objetivo, ainda passando o Butler pela 7ª posição no final, na última volta do GP de Suzuka. Se você ainda não viu esse episódio ou os demais, é só voltar aí no canal, que estão todos disponíveis para vocês. Esse é o sexto episódio, e sem mais delongas, vamos ver o que acontece. Você viu, né? No pitstop. Como eu devo encarar isso? Eu sei. Só quero uma chance para provar o que eu posso fazer. Em alto nível. Eu mereço. Ouvi que podem ter interesse. Eu... Não posso continuar aqui. Ok. E o... O que você faria? E qual foi o seu conselho para ele? Olha, eu falei para ele se acalmar. Esperar o fim da temporada, e daí ir para a última reunião, para ver se mudava de ideia. E onde você estava nesse momento? Ocupado, preparando a última corrida da temporada de Fórmula 2 da Cali. Bom, pessoal, só voltando um pouquinho nessa ligação, nós vimos no final do último episódio, uma ligação do pai do Butler, né? Dizendo para ele se acalmar e tudo mais, e que tinha equipes grandes interessadas no Aidan Jackson. Não sei se foi um blefe ou não, mas dizendo que elas tinham, inclusive, até já contactado a Conner Sports com interesse nele. Então, aí, foi uma demonstração dele de realmente querer sair, provavelmente falando com o Casper Ackerman, né? E aí, a gente ainda não sabe o que aconteceu. Mas, pelo que deu para entender, foi isso. Chegamos, então, a Abu Dhabi. Corrida final da temporada da Fórmula 2, de 2022. Então, provavelmente, já de correr com a Cali, né? Capítulo 6. Após apresentar uma série de desempenhos impressionantes ao longo da temporada, Kelly Mayer está perto de vencer o campeonato de Fórmula 2 na última corrida da temporada, em Abu Dhabi. Normalmente, jogar com o Fórmula 2. A gente jogou, no episódio número 4 de Fórmula 2, é bem diferente do Fórmula 1. A marcha tem que ser reduzida, os freios também não funcionam tão bem quanto no Fórmula 1. A gente encontrou dificuldade, conseguiu alcançar o objetivo, mas vamos ver se aqui a gente se sai melhor. Antes, aqui, no menu da Kali, vamos ver o que a gente tem aqui de e-mail, notícias. Ligação da Evelyn. Já sei por que está ligando, mas fala rápido, não quero perder a concentração. Ah, claro, querida. Só estou ligando para te desejar boa sorte. Obrigada, mãe, mas sorte não vai me ajudar. Eu preciso de uma boa estratégia e manter o foco. Coisa que você sempre faz, Cal. Respira fundo, querida. O trabalho já está feito. Agora você só precisa colocar em prática na pista. Sim, tem razão. Se ganhar essa, quem sabe eu não ligo para o seu pai para jogar isso na cara dele. Mãe, agora não. Só estava tentando descontrair um pouco. Eu sei. Você vai ver a corrida, né? Ai de quem tentar me impedir. Vou e calmo. E-mail do Casper, né? Execute cada data da sua vida como se fosse o último. Marca Aurélio. Agora vamos para cima e mostre quem é que manda. Mensagem rápida do Maurício Salvadori, chefe da equipe. Kelly, só queria dizer que você é uma das melhores com quem eu trabalhei. Você chegou bem longe de uma só temporada. Até falaria boa sorte, mas sei que você não gosta dessas coisas. Então, desfrute hoje na pista. Você tem um apoio de sua equipe. Ele também aqui dizendo para a melhor equipe da minha vida. É agora. Todos os nossos trabalhos das noites sem dormir nos trouxeram ao dia de hoje. Muito obrigado por tudo que vocês colocaram em jogo nessa temporada. Realmente valeu a pena. Agora vamos esperar fundo e fazer acontecer. Mas mal posso esperar para mandar a próxima mensagem parabenizando toda a equipe. Estamos juntos nessa. Média social. É agora. Vamos ver a primeira piloto campeã. A primeira piloto campeã de Fórmula 2 da história. Calma lá. Ela tem que ganhar primeiro. Ah, nossa. A Kelly Mayer deve estar sentindo a pressão hoje. Mesmo se não ganhar o campeonato, ela fez uma temporada incrível. Da qual tem que se orgulhar, seja como for. Não posso assistir quando acabar minha corda. E as marinas é uma pista complicada. Principalmente em um carro de F2. Vai ser muito legal de assistir. A gente não vai ler muito aqui porque geralmente tem muita mensagem. A gente vai perder muito tempo. Mas é só para vocês terem uma ideia. Depois vocês me falam se vocês gostam que a gente passe por todas as mensagens. Se vocês querem que pulem. Também quem não for muito fã dessas partes pode dar uma adiantada no vídeo. Para a parte da corrida em si. Mas aqui tem a gente também que se interessa por essa parte. Notícias. Vamos ver até onde a gente viu aqui. A gente não leu nada ainda. Então, Haas decide sair da moita. Huckenberg entra e o Schumacher sai. Isso aconteceu na vida real. Fórmula é um suporte cruel. Às vezes você passa anos esperando uma oportunidade na F1. Está o primeiro ano inteiro pilotando um carro. Muito menos potente. Depois de duas temporadas tem que abandonar tudo isso. Mas é assim. Coisa que Mick Schumacher descobriu da pior maneira possível. Um ano complicado para o jovem alemão. Que se viu envolvido em alguns acidentes. Alguns incidentes e acidentes. Na primeira metade da temporada. Além de demorar bastante para engrenar e chamar pontos. Na segunda metade ele foi mais consistente. Ficando longe de confusões. Só que talvez a rádio tivesse se decidido. E agora eles contrataram Nicola Kimbreg para substituí-lo. Piloto experiente que nunca teve um grande sucesso nas pistas. Será que chegou a hora? Cedo demais para... Beto é da aldeus da Fórmula 1. Terceiro campeão mundial se aposenta. E assim a longa despedida chega ao deus. Sebastian Beto é da campeão mundial de pilotos. Aliado, ativista, além dela. Ele deixa a Aston Marche formar uma parte para uma nova aventura. Depois de ganhar 4 títulos consecutivos com a Red Bull de 2010 a 2013. Seu lugar na história da Fórmula 1 já está garantido. Apenas Mikael Schumacher, Lewis Hamilton e Juan Manuel Fangio tem mais troféus. Beto ainda não explicou qual será o seu futuro. Mas no vídeo em que anunciou a apresentadoria ele citou a justiça climática. E disse que há uma corrida para vencer. Como amantes da Fórmula 1 só nos deve agradecer. Dan Kseb. Sartre se apresentará os Estados Unidos na Fórmula 1 no ano que vem. Então, o Latif está fora para surpresa de ninguém. Já que um dos grandes protagonistas deste ano foram os Estados Unidos. E a popularidade de cada vez maior da Fórmula 1 no país. Agora o público Ian terá uma representativa na categoria. Logan Sartre deixará a F2 para correr na Williams em 2023. E o Atlantis da Flórida tem mostrado um bom ritmo desde sua estreia na última etapa de 2021. Além disso, ele foi o primeiro estadunidense a vencer uma corrida de Fórmula 2. Mas como dois corpos não ocupam o mesmo conquistador, sobrou para Nicolas Latif. Após três temporadas da Williams, ele não foi capaz de mostrar seu potencial na equipe de Oxfordshire. Mas sem dúvida tem um futuro brilhante em outras categorias. O futuro da Cornel Sports. O que vem aí na Cornel Sports? Conforme nos aproximamos da última coisa da temporada, aumenta suas dúvidas sobre o futuro da equipe. É um investimento de longo prazo, em termos de dinheiro, pessoas e tempo. Segundo o David of Butler. Questionado sobre o assunto em uma entrevista recente. Claro, pode haver uma reformulação aqui e ali, mas a Cornel Sports nunca foi uma coisa pronta e acabada. Mas além disso, bem, vamos ter que esperar para ali. A Fórmula 1 é sem dúvida um esporte de visão e sonhos. Algo que não falta para a Cornel Sports. Mas também é um esporte que não perdoa. Ninguém pode negar que a Cornel Sports trouxe altas emoções para a Grigia este ano. Mas será que ela é capaz de levar o que aprendeu para a temporada de 2023 e ser competidora como todo mundo espera? Será que Kelly conseguirá? Mayer é a mais nova sensação do automobilismo. Ela é apenas a segunda mulher a pilotar no campeonato de Fórmula 2. Depois de Tatiana Caldeirão. Como agora o mundo está diante de um talento que não tem limites. A jovem britânica Kelly Mayer. Com o início de temporada eletrizante, coroado por uma sequência de potes, Mayer é sem dúvida a grande sensação de 2022. Ela já causou impacto, mas será capaz de fazer história? Botando apenas uma corrida para acabar a temporada de F2, é fácil antecipar e cravar que Mayer... E cravar que Mayer é esta, será a primeira mulher a vencer o campeonato de Fórmula 2. Mas a competição é acirrada e todo mundo sabe que as coisas na pista são sempre previsíveis. Principalmente com as postas tão altas. É isso. Vamos então aqui para a corrida. Vamos ver o que acontece nesse episódio. A última corrida de 2022 na Fórmula 2. Com a possibilidade de título aí para Kelly Mayer. Abu Dhabi, meio da corrida. Faltando poucas voltas, Kelly começa a almejar o campeonato da F2. A última corrida da temporada já começou aqui em Abu Dhabi. O campeonato de Fórmula 2 está em jogo, com vários pilotos na luta pelo título. Mas aqui está a favorita, Kelly Mayer. Ela tem sido consistente e rápida demais nessa temporada. Aposto que a Mayer leva o campeonato sem dúvida. Caso ela termine em uma posição alta, será inalcançável. O principal objetivo, termine no pódio. A gente precisa terminar no pódio então para ser campeão da F2. A gente é P9. Faltam 5 voltas. O Darubla está a 10 segundos da gente. Ele é o terceiro colocado. Então a gente precisa passar 5 carros aí nessas... Um carro por volta aí praticamente. Para conseguir o objetivo. O Bochung é a nossa frente. O Bochung é a nossa frente. O Bochung é a nossa frente. A gente sai melhor ali. Coloca do lado. Vamos tentar ultrapassagem. Ele está por dentro. O Vips também atrapalhou ele. Deixou ali o lado de fora que era justamente o que a gente estava. E trancou ali o lado de dentro. Que poderia ser uma opção para o Bochung ir. A gente conseguiu fazer ultrapassagem. O Huggs agora está a 3 segundos da gente. O Darubla caiu para 6.1. Deve estar brigando com alguém. Acabou de passar o Porcher. Então provavelmente foi isso que... Tirou bastante tempo dele. E agora a gente... Precisa pisar fundo aqui para se aproximar o quanto antes do Huggs. A gente precisa chegar em terceiro ainda para ser campeão. Bem difícil, caralho. A gente está acostumado com... Alguém prender ali no boxe. É o Darubla. Então é um carro a menos para a gente passar. Alguém precisa 2 segundos. A gente está acostumado a... Pilotar o F1. É muito mais... Um carro muito mais fácil. A gente obedece muito mais do que o da F2. Huggs a 1,5. 1,6. Obedece muito mais. O freio é muito... Mais forte. O carro aponta mais, né? Para a F2 o freio é muito mais fraco. E o carro quase não vira. Essa é a única marcha que ele... Opa. A única marcha que ele obedece, o carro aponta mais, é a segunda marcha. Porém, porém, se você colocar em alta rotação, sua chance de derrapar na curva é muito alta. Então, tem que tomar cuidado. O他们 também vai pegar em alta rotação. Estão com uma missão. Ouve, ele vai fazer. I avoir E a outra marcha que ele vai pegar. Aí eu vou jogar aど. O motorish vai ter em alta rotação. Aí eu vou digitar. O que é que tem mentalidade? É... O motorім. A segunda guarda do Hugs, sexta volta. Espero que seja todo mundo aqui. Tem bastante gente aqui na frente, então espero que sejam eles que a gente tenha que passar. Porque a gente só tem mais duas voltas. A gente coloca por dentro do Hugs, consegue a ultrapassagem. Isso aí, ótima ultrapassagem. E agora a gente tem o Frederic, que veste a frente. E o Ends a dois segundos. Frederic, veste e até o Purcher. Tem um retardatário ali, caralho. Cordel. Ai, caraca. Cordel deixou o veste passar ali num lugar muito inusitado. Quase que aí a gente vai junto. Por isso, como castiga, a gente bota por fora e... Passa ali o veste. Cara, a cara tá tensa. Que dificuldade é essa? Que dificuldade é essa? Continuamos aí a 2 segundos do Enzo A gente bota ali por dentro do Purcher E consegue ultrapassar, a gente só falta o Enzo agora Pra gente Cumprir o objetivo, cara, F2 é muito tenso Dá pra sentir aí a tensão que eu tô aqui E quem joga aí, o que vocês acharam do F2 também? Tiveram dificuldade assim como eu tô tendo ou foi de boa? Aqui olha, deixa eu te falar, cara Mas tô dirigindo o GT Abertura aí da última volta A gente vai por fora aqui no Enzo O site bloqueou ali a gente Gente, o Enzo O Enzo tava por dentro, a preferência é dele A gente troca de posição Vem por dentro Segura E faz ultrapassagem no Enzo Agora a gente vai pra cima do site pra assumir a segunda colocação Já colocamos de lado Na frente ali tá o Drogovic Líder da competição Líder da corrida, na verdade Ele que no real foi o campeão da F2 Tá aqui liderando a corrida Mas a gente com esse segundo lugar Já vai garantir o truto da F2 Momentos bem intensos Mas se puder ser com uma vitóriazinha é melhor, né? A gente mexe por dentro ali do Drogovic Faz ultrapassagem Ele vem lado a lado Ui Não quer saber o Drogovic A gente vem Gluta ao muro Forçamos Faz ultrapassagem no Drogovic E vem pra vencer a corrida do campeonato Que isso, cara? Que corrida foi essa? Tensa demais Que pilotagem incrível E meus parabéns Os caras da F2 Eles defendem mais que o da F1, cara Até agora Foi pelo que deu pra ver Só consegui ele passar o Drogovic Quando passei o Drogovic Ele forçou de volta A gente deixou Não Tentamos evitar a colisão E ali no final Teve que ser ali Gente a um muro Meio improvável ali Mas conseguimos Que que é isso? Salva de palmas pra Kelly Meyer Não Não Próxima pergunta Kelly, todo mundo quer saber Como é ser uma mulher no automobilismo? Eu não sei, John Como é ser um homem no jornalismo? Próxima pergunta Esquentadinha? Sim Com certeza Com certeza Mas isso é necessário Quando se pilota em alto nível Não podemos ignorar Que a Kelly Vencer o campeonato É um grande feito Bom Para o esporte E pra todo mundo E você? Como se sentiu? Foi um dos momentos De maior orgulho Na minha carreira Sabe? É a primeira vez Que eu oriento alguém Eu Fiquei um pouco triste De ir embora E você Já contou pra Kelly Sobre o seu novo emprego? Sim, sim, é claro Eu disse pra ela Que eu queria muito Que ela fosse comigo Mas ela entendeu E você Contou pro Aiden? Não Não, ele tava Muito ocupado Ocupado? Se preparando pra contar Que Ia sair da Connersport Boa noite Boa noite, pessoal E obrigado pela presença Eu sei que o Aiden Deseja comunicar Uma coisa Mas antes eu quero Tratar de um assunto Formalmente Eu acho que Todo mundo sabe Que estive Sobrecarregado Nessa temporada Quer dizer Eu sou dono E administro a equipe O que exige muito Ok? E justamente por isso Eu vou abrir mão Da chefia Na próxima temporada É isso Eu seguirei apoiando A Connersport Racing Para que se torne Uma grande escuderia Enquanto a nova chefia Focará no desempenho E resultados Dito isso Já temos a pessoa idônea Para essa função Casper Obrigado 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 a todos Este é um grande passo E não vejo a hora De ver o que a próxima temporada Vai trazer É uma honra Fazer parte da equipe Eu peço desculpas Por todo o drama Que eu causei Com o anúncio Ok? Tratem bem o cara Que paga vocês Estamos ansiosos Para trabalhar com o Casper Não é? Ótimo Vamos continuar Aiden Você queria falar Alguma coisa Fique à vontade Não Não é nada Só queria dizer Obrigado Por todo o trabalho duro Neste ano E eu estou Ansioso Com a próxima temporada Principalmente Com o Casper No comando Fez ele mudar de ideia Talvez as coisas Melhorem Para ele Em questão de influência Na equipe Com o Casper Vamos ver Grand Prix Do Bahrein Três meses depois Capítulo 7 Em 2023 E um novo começo Embora a temporada De 2022 Tenha mostrado A equipe A dura realidade Do grid da Fórmula 1 Acorda no Esports Butler Global Racing Team Parece pronta Para ser recuperada Após se reestruturar A equipe agora É comandada Pelo queridinho Da galera E ex-piloto Casper Eichmann A presença do Casper Afeitou o seu início Da temporada De 2023 Eu tinha problemas Maiores do que o Casper Se arrepender De algo de 2023 Faria algo diferente Não Não Eu estou Num bom lugar Agora E do que eu vou Me arrepender De ser a história Da temporada Agora a gente está aqui No menu Do Devon Butler Vamos ver Se tem alguma coisa Ali Que aconteceu Com ele Por aí Ter falado Isso Vamos ver Aqui os e-mails Pai dele ligando Pai Como vão as coisas? Igual Contratando E demitindo E as corridas? Ah Você sabe Acelerando E virando Você está pronto? Claro Eu já chequei outra vez As mudanças de estratégia E agora eu estou vendo Minhas anotações Tudo sob controle Como sempre Vamos comer poeira Falou com um verdadeiro Falou com um verdadeiro padrão Não esqueça que há muito em jogo Nesta temporada Sim Sim Eu sei Dev É sério Você carrega esta equipe Não se esqueça disso Pois é Se você continuar Se você continuar contratando pilotos de segunda E mostra do que é capaz E mostra do que é capaz Pode deixar Vou trazer os pontos Para você Bom garoto Bom garoto Até logo Tal que você quer fazer Algum presentemente Posso escolher Como no ano passado Seja como for Será um prazer comprar alguma coisa E virar para a casa dele De acordo com a sua agenda Ele ficará fora do país Até dia 30 Então há bastante tempo Além disso Finalmente falei com os consultores Sobre o que aconteceu Com o carro no porão Não tenho boas notícias Vou te mandar um e-mail Sebrado sobre isso E tal Assistente pessoal dele Casper Archman De um ex-piloto Rapazes Estou mandando esta mensagem Para vocês Sem o resto da equipe Eu tenho a experiência De estar sozinho ao volante E também me lembro De tudo que vivemos juntos Ou seja Eu sei que vocês sabem Pilotar e bem Tenho muita expectativa em vocês Mas em troca Vou apoiar vocês ao máximo E dar tudo o que eu puder A Cone Sports Deve um começo difícil ano passado Mas essa é uma nova temporada E um novo começo Então posso esperar Para ver vocês dois Começarem a ganhar pontos de verdade E primeira coisa da temporada Ele também O Casper Quero priorizar a toda a equipe Por trabalhar tanto Até chegarmos aqui Na maior parte do tempo O público sobe a ponta do iceberg E acho que tudo seja No meu dia a dia da corrida Mas é necessário Uma equipe grande Para colocar os carros Os carros no grid E esperar as luzes se apagarem Cada pessoa da equipe Tem igual a importância Na Cone Sports Pois é só quando juntamos Podemos mostrar ao mundo Do que somos capazes Até para 2023 Vamos provar o nosso potencial E boa sorte na pista Ele agora é o chefe de equipe Social media Fórmula 1 2003 gigante Estamos esperando meses Por isso Uma nova temporada De corridas É a melhor parte do ano A Cone Sports Merece sua atenção Esse ano Com o Arkman na comanda A expectativa é grande Vamos sempre Só umas 5 mensagens Para não ficar muito longa Essa parte Pois é Se tudo der errado De novo A Cone Sports Este ano Não é só um carro Para o Arkman Os pontos viriam voando Só dar um carro Para o Arkman Que os pontos viriam voando Qual piloto Vocês gostariam Adam, Davon Ou Devon Adoraria ver o Arkman E o Jackson Juntos de novo Como nos velhos tempos E o David Coulter Dá para sentir a expectativa Tudo padói Que a emoção Em geral Jimmy Broadbent Acho estranho Que já tenha decidido Ficar na Cone Sports Do projeto que aconteceu Em 82 Para mim A culpa é dos pontos Ele estava provavelmente Decidido Ele ia sair E quando viu o Casper Ele mudou de ideia Então vamos ver O que acontece Notícias Pilotos que se tornaram Chefe de equipe Embora mudasse para Casper Máximo Para o ambiente competitivo Dos chefes De equipe Tenho ganhado Os manchetes Esta semana O holandês voador Estava de ser o único A fazer isso Ele apenas segue Os passos de Ficores uso Como Alan Post Jack Stewart São duas holandes Comandaram Uma equipe Pós-aposentada No caso do francês Ele assumiu A equipe Leager Rebatizando Prost Grand Prix De 97 a 2001 Mais tarde Porém Ele disse Que a equipe Foi seu maior erro Stewart teve mais sorte Competindo com o nome De Stewart Grand Prix Em parceria com a Ford Eles marcaram pontos Venceram em Nürburgring E plantaram acidente Para a equipe Que se tornaria Red Bull Um legado Que combina muito bem Com suas façanhas Ao volante Mas Arkham Tem desafios Muito diferentes 2023 Pilotos de concorrência Jogou lá e joga Deus Estamos de volta Depois de esse em 3 dias O circuito da Fórmula 1 Está de volta A estrada Todos os caminhos Levam ao Bahrein Quais as novidades Dissemos a Deus Sebastián Beto Que se aposentou E foi substituído Por Fernando Alonso Aston Martin Trocou um múltiplo campeão Mundial por outro Enquanto isso A McLaren Trocou o australiano Por outro Novato Alcic Entrou no lugar De Daniel Ricciardo Foi ocupar a vaga De terceiro piloto Da Red Bull Em seu ano sabático Falando em suplente Mike Schumacher Chega a Mercedes Para representar As flechas de prata Posso ser substituído Por Michael Huckenberg Da Haas No mais A Williams Trocou o único Relativo Por Sainz E Alpine Substitui o Alonso Por Pierre Regal De Vries Assumiu a vaga Do francês Na Alfa Tard São muitas mudanças Em 2003 Vem aí Já estamos nessa época Nessa época de novo Então estamos No bolso Na Fórmula 1 Volta as emoções Na expectativa Temparada já está Préstimo a começar A estreia no Bahrein Em seguida Viajarmos pelo mundo inteiro Os clássicos estão de volta Esparce, Vestom Singapura, Mônaco Mas também temos Duas novas etapas O Catar Retorna após um ano fora Por causa de um Torneiozinho de futebol Las Vegas Faço a guardada Reestreia Já houve um GP No Cisar Fase 188-82 Mas agora A coisa é séria Por assim dizer Como os carros Da Fórmula 1 Tomando conta De toda a strip Enquanto isso As equipes Estão mais acostumadas Com as novas Legas de reformulação De 2022 A julgar pelas gerações Anteriores Esses veículos Estão cada vez Mais rápidos Mais leves E as equipes De geraria Continuam Bate-papo Na pista Com Casper Arkman Ele voltou Agora É quem dá as ordens Sua nova função Será de chefe Da equipe Da Cornersports Começamos Dando as boas-vindas De volta ao Casper Algo que ele diz Estará acontecendo muito Antes de perguntar Se a mudança Para uma nova posição De direção Era algo que ele sempre planejou De forma alguma Ele respondeu Surgiu uma oportunidade Para a validade Eu quase recusei Eu quase recusei Foi a minha esposa E me convenceu Com o Zé Também perguntamos Se ele não sentia falta De estar no quadro De um carro de F1 Agora que está Do outro lado Do pit wall Ou mesmo Se consideraria Uma volta às pistas Ele disse Imagine só De piloto a chefe A chefe Depois piloto de novo Seria uma história E tanto Ele sorriso De pensar É isso Vamos ver Se o próximo episódio Vai ser com o Butler Ou se a gente volta Na pele do Aidan Jackson Vai ser o início da temporada O episódio número 7 O episódio número 6 Então fica por aqui Não vamos alongar mais Esse episódio O episódio 6 Fica por aqui A gente se vê No sétimo episódio Da série Ponto de Frenagem número 2 Não esquece De deixar o seu like O seu comentário Seja ele positivo Ou seja uma crítica Construtiva Sobre o vídeo Ou sobre a pilotagem em si A gente sempre vai estar tentando Com base nisso Estar melhorando Tantos os vídeos Quanto a pilotagem Isso é muito importante Para nós Mas por enquanto A gente fica por aqui E se vê no próximo episódio Tá bom? Fui!